Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como formatar o seu Mac e reinstalar o sistema operacional mais novo utilizando um pendrive. No caso eu estou aqui com um pendrive de 8GB, ele tem que ser no mínimo 8GB e a gente vai precisar formatar ele, então se você tem alguma coisa importante no seu pendrive, faça um backup. E se alguém perguntar, esse não é um pendrive da Apple, a Apple não vende pendrive com o logo da Apple e tudo mais. Isso era vendido antigamente para instalar o sistema operacional da Apple, quando o sistema não tinha a App Store. Ele era para instalar o Lion originalmente, só que eu formatei e ele funcionou como pendrive normal e eu vou usar ele nesse vídeo. A primeira coisa então que devemos fazer é baixar o Disk Maker X, um programinha para criar o pendrive bootável. Vou deixar o link na descrição. Basta baixar, abrir e arrastar o programa para a pasta de aplicativos, muito simples. Depois disso, vamos abrir a App Store e procurar por MacOS. Baixe o sistema mais recente, no meu caso é o MacOS Air. Ele irá começar a baixar e o download pode demorar um pouco, vocês podem ficar tranquilos. Isso porque o sistema pesa cerca de 6GB. Depois que ele baixou, feche a janela do instalador que vai abrir e abra o Disk Maker. E abra o programa que a gente baixou, o Disk Maker X. Insira o pendrive que irá usar. Selecione o sistema operacional, no meu caso é o Sierra. E ele irá reconhecer o sistema que acabamos de baixar. Aí vocês vão clicar em usar esta cópia. Feito isso, clique para instalar em uma mídia removível e selecione seu pendrive. Lembrando que ele vai formatar o pendrive. Ele começará a criar o pendrive bootável. Se durante o processo ele pedir para digitar sua senha do Mac, digite e dê enter. O processo demora um pouco, mas pode ficar tranquilo que quando terminar o programa vai reproduzir um som te notificando. Depois que terminou, vamos desligar o Mac e ligar ele novamente segurando a tecla Option. Vai aparecer uma tela com várias opções. Selecione o pendrive com o sistema operacional que acabamos de fazer. Ele vai entrar na tela de instalação do MacOS. Então vamos em utilitários, utilitário de disco, vamos selecionar a HD ou SSD do Mac e formatar. Agora é só fechar esta janela e selecionar para instalar o sistema. Selecione o HD que acabamos de formatar e clique para instalar. Nesta parte não tem que configurar nada. Depois que ele estiver instalado, ele vai para a tela de bem-vindo. Aí não tem muito segredo. É só ir seguindo os passos, selecionar a linguagem, colocar sua conta da Apple, seu usuário, sua senha, até terminar a configuração inicial. Terminada esta parte, pronto. Seu Mac está formatado. Agora é só ligar sua HD externa, onde você fez seu backup e voltar com seus arquivos. Então, como vocês viram, é muito simples de fazer. Agora é só voltar o seu backup e continuar trabalhando no seu Mac. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri